Ministra, que resultados, a gente falou em macro, a senhora espera desses cinco eixos que a senhora está promovendo de mudança aqui no Ministério? Olha, nós esperamos que o Ministério da Agricultura, estamos trabalhando para que o Ministério da Agricultura esteja à altura dos avanços e da modernidade do agronegócio. É inadmissível que um dos setores mais modernos e que responde mais à economia do país possa não ter um tratamento adequado, desburocratizado, transparente, eficiente para fazer jus a essa modernidade. Então o Ministério da Agricultura está fazendo nada mais, nada menos do que se modernizar para se atualizar. A FAO coloca um desafio para o Brasil de aumentar a produção de alimentos para atender a demanda mundial que está crescendo. Essas mudanças são essenciais para se atingir, Samaeta? Com certeza. Nós temos hoje mais ou menos um terço das terras do Brasil que estão com a produtividade, que trazem renda para uma classe A e B, que representa não mais do que 8% dos produtores do Brasil. Então nós temos que imaginar que nós temos as terras da classe média e as terras dos produtores menores em renda da classe D e E. Então se nós pudermos levar assistência técnica, desenvolvimento agropecuário, formação profissional, corrigir as imperfeições de mercado desses produtores, nós não só estaremos melhorando a sua capacidade de renda e ampliando uma classe média sustentável no país, como nós estaremos aumentando a produção e produtividade sem precisar desmatar uma árvore sequer. Ministra, sobre a abertura de mercados, a senhora mencionou vários mercados agora para carne já abertos nesse primeiro semestre, China, Estados Unidos, entre eles, e colocou uma série de negociações que estão em curso, União Europeia, Arábia Saudita, a própria China. Quais as expectativas, projeção para esse segundo semestre? Nesse primeiro semestre, os mercados que nós abrimos, eles significaram em torno de 8%, quase 9% do que o agro já exportava ao longo dos anos. Então eu acredito que nesse primeiro semestre nós tivemos um semestre muito promissor e que vai, de fato, trazer uma resposta positiva ao país. No segundo semestre, a nossa tarefa ainda é mais árdua, porque agora nós tratamos, no primeiro semestre, dos principais países, os principais players. Mas nós não podemos descartar, porque vai dar mais trabalho, de persistir em países menores, mas que juntos pode dar um mercado expressivo ao país. Mas nós temos ainda a União Europeia, que é um destino importantíssimo das exportações brasileiras, em torno de 22%, que é o acordo de Mercosul com a União Europeia. Nós estamos muito otimistas, as nossas trocas deverão ser feitas no último trimestre do ano, e nós estamos com essa proposta bastante avançada e bastante próxima do que é necessário ser feito e estamos aguardando que a União Europeia faça o mesmo. Então existe um desejo dos dois países. E efetivando este acordo, esse amplo acordo União Europeia-Mercosul, nós esperamos que as nossas exportações poderão aumentar até em 20% apenas no agro. Nas carnes, um aumento de 15%. O que falta para esse acordo específico com a União Europeia? Apenas as trocas das ofertas, porque todos os países, quando vão fazer um grande acordo, um amplo acordo de comércio, existem sempre os setores mais sensíveis, aqueles que o setor produtivo precisa de um tempo maior para se adequar. Eu vou dar um exemplo do Brasil. Nós temos problemas com três produtos. Nós temos problemas de maior sensibilidade com os vinhos, com o cacau e com o setor lácteo, principalmente, que é um setor muito importante para o Brasil. Por quê? Porque a União Europeia é uma forte produtora de lácteos, mas tem uma subvenção muito pesada para os seus produtores e os nossos do Brasil não têm. Então, se eles entrarem no nosso Brasil sem os nossos produtores estarem preparados com um tempo maior para absorver essa entrada, nós podemos dizimar o setor lácteo brasileiro. Então, este é um exemplo. Assim como na Europa, eles deverão apresentar os suínos como um produto sensível a eles. Isso para dizer apenas no setor agropecuário. Então, essas propostas, essas ofertas, quando são apresentadas, elas precisam chegar em 90% de cadeias totalmente abertas. E deixam uma margem de 10% justamente para aqueles produtos que precisam de um tempo maior para se adequar. Então, essas ofertas são da maior importância a entrega delas, a troca das ofertas, que deverá ser feito em outubro ou novembro. E nós estamos trabalhando, faltando um pontinho para nós alcançarmos no bloco do Mercosul os 90%. O Brasil isoladamente já alcançou, mas todos os países estão se empenhando, se esforçando para melhorar ainda mais um ponto percentual nas ofertas para que não haja dúvida da ocorrência desse acordo, que é muito importante para o Brasil. Os nossos exportadores fizeram muito pelas exportações brasileiras, com seu esforço próprio, seu empenho, com a ajuda do Ministério da Agricultura e do Brasil. Mas agora, nós precisamos de amplos acordos para que as nossas exportações, de fato, possam se tornar mais significativas. Ministro, o grupo de trabalho que foi criado aí para traçar as novas diretrizes do projeto de reestruturação do serviço de inspeção de produtos de origem animal, o grupo vai se reunir amanhã? Existe alguma novidade? Como é que vai ser lidado isso com relação ao refúgio também? Tem alguma novidade? Com relação ao refúgio, o Ministério da Agricultura só deve se preocupar com a questão estritamente sanitária. Com a questão mercadológica, as empresas, o privado precisa resolver as suas regras. O Ministério não vai intrometer a iniciativa privada. Nós queremos estabelecer um refúgio apenas sanitário, mas não de reserva de tecnologia, porque não é a nossa infunção esta intromissão e essa participação. Eles que precisam ter a maturidade suficiente e de se acordarem entre si, o que será feito no refúgio, no caso da transgenia. Então, esse trabalho está sendo feito com muita atenção e nós esperamos que nos próximos dias a Embrapa, o Ministério da Agricultura e o setor privado possam entrar num bom entendimento. E sobre esse grupo de trabalho, para falar sobre a inspeção de produtos de origem animal, que parece que vai ter uma reunião amanhã? Não sei a data, não sei o cronograma, mas com certeza se está marcado deverá acontecer. Ministro, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para o agricultor no dia do agricultor, dia 28. Eu quero dizer para essa turma do campo que trabalha duro, pesado e que tem recebido reconhecimento nacional do que o setor representa para a economia. Mais uma vez, depois de décadas, num momento difícil que o Brasil passa, que não é o primeiro momento e nem será o último, mas é sempre o setor agropecuário que dá o apoio à economia nacional para superar as crises. E nós não vamos negar fogo nessa hora. Os nossos agricultores de todo o país continuarão trabalhando, acreditando no Brasil, acreditando na agropecuária e que esse momento delicado, que seja o mais curto possível, seja breve e que nós possamos continuar abastecendo o Brasil e o mundo de alimentos de extrema qualidade. Legenda Adriana Zanotto